É isso aí meus amigos, ó Nesse momento tá rolando aqui um ataque fulminante Naquela colônia mais forte da mandaguari preta, vocês se lembram? Sim, a mais forte que foi colocada ao lado de uma mais fraca E quem está atacando ela são as abeiras limão? Não Quem está atacando ela são as minhas mandaguaris amarelas A colônia é o dobro mais forte, eu tenho várias aqui, é uns 100 metros Agora observe aqui do lado, a mais fraca Aquela que eu fiz a transferência no maior perrengue, lotada de forídeos, lembra? Pra quem não viu o vídeo, vai aparecer o link aqui Veja o vídeo das três capturas das mandaguaris pretas Dá uma olhadinha, vale a pena E observe aqui, nem mexeram com essa colônia A mais fragilizada Vou mostrá-la aqui por dentro, como é que ela tá também Pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar Mas prestem bem atenção Ela toda fragilizada, se recuperando do momento que ela passou difícil, né? Aqui a gente tem umas 4 a 5 mandaguaris amarelas E todas muito fortes, muito populosas E o ataque é esse aqui, ó, fulminante Mas e o que fazer? Parar aqui e interromper? Normalmente o ataque seria aqui nessa mais fraca, né? Nessa mais fragilizada Só que não foi o que aconteceu Por algum motivo a natureza veio E enviou essa mandaguaris que tá uns cento e poucos metros aqui Deve estar uns 120 metros, mais ou menos Uma das próximas aqui Tem uma até mais distante minha, muito forte E que mandou esse ataque pra cá Entendeu? Elas vão tomar essa caixa aqui, provavelmente Apesar de que a população de mandagauri preto aqui é violenta Tem muita briga aqui, entendeu? Poderia, tudo bem, fechar a caixa Separar, isolar, né? Mas eu resolvi deixar Porque na natureza também acontece isso Claro que é triste ver as abelhas aqui sendo atacadas Vendo elas sendo tomadas aqui Lutando, batalhando, né? Na natureza isso acontece 24 horas É uma realidade que nem todos estamos preparados pra ver, né? Ah, e se fosse uma bugia muito forte atacando Querendo tomar essa caixa A pessoa, puxa, que maravilha Que legal Deixa tomar Deixa atacar tudo Entendeu qual é? Então, vamos aproveitar aqui essa situação E eu deixo uma pergunta pra vocês Responderem aí embaixo E se esse ataque aqui fosse de uma abelha-limão Que é a abelha mais temida pelos meliponicultores, né? Se fosse ataque de uma abelha-limão E ontem, por exemplo, tivesse ido uma matéria ao ar Relatando que as abelhas-limão Através de bases científicas de estudos recentes Vamos supor Que foi descoberto um estudo Que nas resinas dela Que ela coleta de várias outras espécies Surge um componente específico Que tenha um princípio ativo, tá? Que isolado Ele vale, por exemplo, o grama Cinco, dez mil reais Vamos supor E aí? Você deixaria Essa abelha-limão Se instalar em todas as suas caixas? O que você faria? É isso que eu gostaria de saber Vamos lá Deixe sua resposta aí embaixo Vamos trocar uma ideia Quero ver aí Como é que está essa linha de pensamento Com relação a limão Se os valores Referente a elas, né? Diante do nosso ponto de vista De preservação da espécie Como ficaria? Vamos lá Eu aguardo um forte abraço E trarei mais notícias De como foi A situação Dessa invasão Dessa abelha Mandaguari amarela Na caixa das nossas Mandaguaris pretas Tá bom? Me aguarde E postem aí O comentário de vocês Valeu Dessa abelha